Vai segurando moleque Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha você é uma flor, filho cabrudo se não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você, me roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Bola com nós lá na favela, bate e morro por ela Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Bola com nós lá na favela, bate e morro por ela Novinha você é uma flor, uma flor Uma flor, uma flor Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha Adriano Batidão, o rei da noite Sucesso Novinha você é uma flor, filho cabrudo se não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você, me roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Tanto que eu te amo